Bom dia! A Frozen pediu para ensinar o floco de neve. Então você pede um papel quadrado, você vai dobrar em dois. Agora aqui você vai dobrar em três partes. Você acha o meio, agora um, dois, três. Três partes. Aqui ó, três partes. Um, dois, três. E agora depois disso eu vou dobrar mais uma vez, dobrando o papel novamente. Agora o floco de neve, cada vez que você muda alguma coisa, você muda o desenho todo. Então olha só, eu vou fazer aqui, olha só. Uma ponta do meu floco de neve. E vou aqui, puxar mais um pouquinho aqui. Agora aqui, olha só. É só fazer mais alguns desenhos internos. E aqui, praticamente já está pronto o nosso floco de neve. Posso fazer diferente? Pode. Cada vez que você mudar alguma coisa, o desenho vai sair diferente. Atenção, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tcharam! E aqui está o seu floco de neve. Mande um beijo para a Frozen. Fiquem com Deus. Até mais.